Goiânia já conseguiu aplicar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em mais da metade da população adulta da capital. 62%, ou seja, mais de 1 milhão e 100 mil pessoas foram vacinadas. Com o calendário completo, ou seja, com as duas doses, a cidade imunizou 31% dos moradores. Hoje, pessoas acima dos 28 anos podem receber a vacina. A Nápoles está num caminho parecido, mas com uma faixa etária um pouco mais baixa. A Nápoles continua a imunização de pessoas acima de 25 anos em primeira dose e também continua a imunização em segunda dose para todos os imunizantes, exceto antes e a Janssen. Já a senador Canedo está na faixa dos 30 anos, mas com um bom número de imunizados. A cidade, que tem pouco mais de 118 mil habitantes, já vacinou quase 60 mil pessoas com a primeira dose. Não paramos a vacinação aos finais de semana. Temos a vacinação na unidade da Vila Santa Rosa, aos sábados e domingos, das 8 às 14 horas. São as estratégias para atrair a população. A Aparecida de Goiânia tem a Super Quarta, uma ação realizada durante as quartas-feiras, onde todos os postos ficam abertos, na intenção de aplicar mais e mais vacinas. Com isso, 62% dos moradores adultos receberam a primeira dose e 25% já estão imunizados. A cidade, que está na faixa dos 24 anos, tem opções de com ou sem agendamento. Temos dois drives disponíveis para a primeira dose, um da cidade administrativa e o outro do centro de especialidade. Não precisa de agendamento. Quando a pessoa decida em agendar, é só acessar o app Saúde Aparecida. Temos 5 BS disponíveis e a central de imunização. As idades variam bastante de uma cidade à outra. Catalão vacina quem tem acima dos 30 anos. Itumbiara e Trindade estão nos 29. Caldas Novas vem logo abaixo com 28. Rio Verde aplica naqueles que tem acima dos 25. E Lusiânia já está nos 21 anos. Aqui no estado, as cidades vivem diferentes momentos da vacinação. Seja pela idade dos grupos que recebem as doses ou pela cobertura vacinal. Campos Verdes, por exemplo, que fica a cerca de 310 quilômetros de Goiânia, ainda está na faixa dos 50 anos, enquanto outros municípios já abriram para jovens a partir dos 18 anos. São dezenas de cidades. Entre elas estão Abadiânia, Corumbá, Goianésia, Valparaíso e Santo Antônio do Descoberto. Mas, em algumas delas, a baixa idade não é um sinônimo de avanço na vacinação. Flores de Goiás, a 439 quilômetros da capital, por exemplo, está na faixa dos 18 anos. Mas nem metade da população recebeu imunizante. Com a chegada de novas variantes, a saúde alerta. É preciso não só tomar a primeira dose. O calendário precisa estar completo. Quanto mais gente imunizada, menos o vírus circula por aí.